Se você não sabia, agora você já sabe. Hoje é comemorado o Dia Mundial da Água. O Instituto Rede Mar promove um verdadeiro abraço aqui em torno do Farol da Barra. Além disso, uma coleta de lixo nas praias da região. E aí, me acompanha nessa história? Menos de 1% da água do planeta é própria para consumo. Um recurso limitado e que um dia pode chegar ao fim. Poluição, desmatamento, consumo em excesso e falta de consciência são alguns dos fatores para que o alerta seja ligado. Um patrimônio não somente de valor, mas essencial à nossa sobrevivência. A cada ano, a cada geração, o cuidado precisa ser redobrado. Dia Mundial da Água, mas não existem motivos ainda para os parabéns. Hoje está comemorando o Dia Mundial da Água. Então, hoje é uma ação, a gente está fazendo duas ações de sensibilização ambiental para que a gente entenda a importância desse recurso, como a gente tem que gerir esse recurso para que não falte hoje nem para as próximas gerações. Então, hoje a gente vai fazer uma ação de sensibilização ambiental com a limpeza de praia na faixa de areia e dentro do mar, com o apoio aqui dos mergulhadores piratas. Além disso, a gente está com a exposição aqui também de cetáceos sobre os maiores animais que visitam a nossa costa. E, além disso, a gente também vai conseguir levar os estudantes do Colégio Integral de Portão para uma visita no museu. Então, são diversas ações para que a gente entenda a importância, no final disso, que a gente entenda a importância desse recurso precioso que é a água e que a gente consiga valorizar esse recurso para que não falte para a gente um recurso tão necessário para a nossa sobrevivência. E a gente tem a participação desde crianças aqui até o pessoal mais velho. Então, é um momento de interação mesmo, onde a gente troca experiências, a gente aprende, a gente ensina. É um prazer estar realizando esse projeto aqui junto com o Instituto Rede Mar, em parceria com o Governo do Estado, e com o financiamento da Embasa. Hoje é muito importante para todos nós, porque muitos vão aprender a preservar a água e saber qual é a importância dela para as nossas vidas. Eu, às vezes, passo muito do horário do meu banho, mas aí eu tenho que pensar que a água é importante para tudo, para a nossa alimentação, para a nossa vida. Nosso corpo tem água. Então, aqui, a gente tem que aprender a preservar a nossa água. É um dia importante porque celebram o meio ambiente e eles têm esse domínio, chamam para si essa responsabilidade do ecossistema, das integrações, dos meios bióticos, dos meios abióticos, como é a água. Então, é um dia importantíssimo e os alunos merecem tudo isso aqui. Galera, preservem a água, porque daqui a um tempo, quando não tiver bastante água, sabe? Vai ser bastante importante. Até porque tem bastante gente que gasta água, né? Querendo ou não, gasta água, faz bastante besteira. Então, gente, preserve bastante a água, cuide do nosso planeta.